Ele pega o homem que está perdido Eu vivi infeliz e amacurado Mas pra todo mundo eu dizia estar bem Chorava escondido, sofria calado Nunca podia contar com ninguém Quando deitava no travesseiro Sentia as lágrimas rolar Pensava comigo, eu vou me abrir Eita que Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Deus abençoe este dia, terça-feira, dia 25 Ponte dos que clama, minha pretinha Aleluia! Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus Essa família linda, pão da vida Uma família abençoada E hoje tem fonte dos que clamam E quem clama, pastor Senta a presença Quem clama tem resposta É verdade Quem clama entende o que Deus tem Para cada um de nós Que Deus abençoe grandemente O nosso dia e que ele se faça Presente desde o início Ao término desse dia Em nome de Jesus E mais tarde tem fonte dos que clamam E tem uma porção assim maravilhosa Para vocês que acompanham A participação especial da pastora De governador, pastora Cássia Filha da missionária Aparecida Bós Inclusive a filha mais parecida com ela É verdade, né? Então quem clama tem resposta Aquele que clama tem tudo, né? É verdade Não tem nenhuma oração Eu gosto de falar, amor Eu gosto de falar porque às vezes tem pessoas aqui Que escutam a gente falar Fontos que clamam E podem não entender Fontos que clamam É um programa da pastora Jó Sanete E da missionária Adriana Adriana Carina Que vai euar A partir das duas da tarde Toda terça-feira E lembrando que amanhã Quarta-feira é consagração Aos pés de Senhor A partir das quatro da tarde No tempo cedo da pão da vida E logo depois amanhã, né? Isso é amanhã Consagração e Quarta profética Quarta profética Mas amor hoje, pastor Hoje é fonte É fonte Hoje é clamor Vamos falar sobre entendimento Vamos falar hoje sobre entendimento, né? Você sabe que A palavra de Deus vai dizer Que todo entendimento vem de Deus Ele é a fonte de toda sabedoria humana De todo conhecimento Quem tem entendimento Procura a sabedoria na palavra de Deus E nós devemos amar a Deus De todo o nosso entendimento Quando nossos pensamentos São virados para Deus E confiamos nele Com certeza Deus vai nos dar mais entendimento Para compreendermos A sua palavra Entendermos os seus preceitos, né? E é sobre isso que nós vamos falar Veja aqui o que está escrito em Provérbios capítulo 9 Versículo de número 10 O temor do Senhor é o princípio da sabedoria E o conhecimento do santo É entendimento Está vendo aí? O temor a Deus é o princípio da sabedoria Veja aqui Jó capítulo 12 Versículo 13 Deus é quem tem sabedoria e poder A Ele pertence o conselho e o entendimento Que palavra linda, né? Aleluia Mateus capítulo 22 Versículo 37 Respondeu Jesus Ame o Senhor O seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma E de todo o seu entendimento Aleluia Só a gente sabe, né? O quanto é bom você caminhar com Deus Você ter Deus presente na sua vida E eu creio que muitos nessa manhã Entendem isso, pastor Muitas pessoas que estão, né? Com a enfermidade Que o homem disse Não tem mais jeito O entendimento do homem Diz que não tem mais solução Para a sua enfermidade É verdade E nós cremos num Deus Que deu a sabedoria ao homem Mas que nem tudo O homem pode decretar Que é o final Nessa manhã Deus está dizendo pra você Que o decreto final é Ele Creia tão somente Nesse entendimento Essa sabedoria Que vem dEle Creia Que Deus É quem está No controle da sua vida Aleluia Verdade, amor Nós estávamos Falando outro dia No culto do Lamo Exatamente Sobre pessoas Que tem Tem sabedoria Tem inteligência Porque estuda, né? Mas essas pessoas Apesar do estudo Elas Não têm Entendimento Por exemplo Nós temos aqui Um depoimento Da famosa Escritora Raquel de Queiroz Que era da Academia Brasileira De Letras Uma mulher que lançou Muitos livros Quando a palavra de Deus Diz que a sabedoria Humana é loucura Para Deus É uma verdade Ela era ateia Ela já não está Mais entre nós Ela era ateia E nesse depoimento Dela Ela fala, amor Do quanto é importante Você ter sua fé Olha aqui O depoimento Da escritora Raquel de Queiroz Deixa eu mostrar É a fé que nos volta As taxas da infinitiférica Diminuir Espera aí que eu vou passar Para vocês Só um instantinho Pronto, olha aqui Olha ela falando Quer ver, ó Eu não tenho fé Não acredito Nem em Deus Quando eu tenho Desespero Uma coisa Quando minha filhinha Estava morrendo Eu não tinha Que impedir nada Está vendo o que ela está dizendo? É muito ruim Quem tem uma fézinha Pequenininha Que possa cultivá-la A gore A duve Faça tudo Para a sua fézinha Render Porque é um dos dons Mais Mais Que mais auxilia Que mais apoia Quem não tem fé É uma pessoa infeliz Pronto Aleluia A mulher Inteligente Ela diz Quem tem fé Se apega A sua fézinha Quem não tem fé Sofre muito A minha filhinha Estava morrendo E eu não tinha Quem clamar Quer dizer Toda a sabedoria Dessa mulher Faltou a ela O que amor? Entendimento É verdade O entendimento Para compreender Que tudo isso Que está aí Foi Deus Teve um Criador E a palavra de Deus Vai dizer que era A sabedoria Vem dele Exatamente Aleluia Infelizmente Olha aqui Segunda Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 O Deus desta era Cegou O entendimento Dos descrentes Para que não vejam A luz do Evangelho Da glória De Cristo Que é a imagem De Deus Pronto A Raquel estava cega Aleluia O inimigo Cegou os olhos dela Ela era mulher Estudada E tem muitos Viu? Tem muitos Que são assim Estudam muitos Para não ter sabedoria Nenhuma 1 João Capítulo 5 Versículo 20 Sabemos também Que o Filho de Deus Veio e nos deu Entendimento Para que conheçamos Aquele Que é o verdadeiro E nós Estamos naquele Que é o verdadeiro Em seu Filho Jesus Cristo Este é o verdadeiro Deus E a vida Eterna Isso é entendimento Né? É tanto que você vê Que a palavra Diz assim A salvação Não é Pelas obras Para que ninguém Se glorie O que é que a palavra Está dizendo? Que a salvação Não é pelas obras Para que você não diga Que você mesmo Salvou sua vida Aleluia Você não pode dizer Eu salvei minha vida Não, você não pode dizer Porque não é verdade A salvação Vem pela fé Qual é a fé? A fé que Jesus Cristo É o Filho de Deus E morreu na cruz Aleluia Para nos salvar Salmos 119 Versículo 130 A explicação da tuas palavras Ilumina E dá discernimento Aos inexperientes Pronto, aí Aleluia O que a palavra de Deus Explica Dá discernimento A todos Salmo 14 Versículo 2 O Senhor olha dos céus Para os filhos dos homens Para ver se há alguém Que tem entendimento Alguém que busquem a Deus Deus está olhando Para ver se tem Provérbios 14 29 O homem paciente Dá prova de grande entendimento Mas o precipitado Revela a insensatez Glórias a Deus Provérbios 17 27 Quem tem conhecimento É cometido no falar E quem tem entendimento É de espírito sereno Sereno Pessoa É paciente Né A pessoa sabe E olha que A principal marca do sábio É pensar antes de falar Veja aqui O que está aí Provérbios capítulo 2 Versículos de 2 a 5 Se der ouvido a sabedoria É inclinar o coração Para o discernimento Se clamar Por entendimento E por isso Descendimento Gritar bem alto Se procurar Sabedoria Como se procura A prata E buscá-la Como quem busca Um tesouro escondido Então você entenderá O que é temer ao Senhor E achará o conhecimento De Deus Quem tem entendimento Vai entender Que nós vamos Um dia Eu, a pastora Jossanete Todos vocês Vamos um dia Estar diante de Deus Todos nós Ninguém escapa disso Verdade Salvos e não salvos Para recebermos a sentença Porque Deus Porque é justo o juiz Ele não vai De maneira nenhuma Condenar ninguém Sem que seja julgado E naquele dia Eu creio Haverá Muitas pessoas Arrependidas Porque não tinham Entendimento Da existência De Deus E que ele era juiz Hoje Jesus Cristo Está como Redentor Quem é o Redentor É quem rende É quem fica No seu lugar Ele ficou No seu lugar No meu lugar No lugar da pastora Jossanete na cruz Então ele hoje É o Redentor Hoje ele é a porta Da nova Jerusalém Aberta Para passarmos Aleluia Para a vida eterna E viver com Deus Ele é essa porta Mas essa porta Vai se fechar E quando essa porta Fechar É como a porta Da arca de Noé Ela não se abre mais Ela vai fechar E quem tiver de fora Vai perecer Mas a gente está dizendo Ele sentou a porta E bate Provérbios 20 Versículo 5 Os propósitos Do coração do homem São águas profundas Mas quem tem Discernimento O astraz Atoma A sabedoria Vai buscar Efésios capítulo 1 Versículo 18 Oro também Para que os olhos Do coração de vocês Sejam iluminados Afim de que vocês Conheçam a esperança Para que a qual Ele os chamou As riquezas Da gloriosa herança Dele nos Pronto É aquilo que a Bíblia diz Aquilo que os olhos Não viu Aquilo que não desceu No coração dos homens É o que Deus Tem preparado para nós Isso é entendimento Meu Deus Há a construção De uma nova Jerusalém Curso Deus está preparando Olha Lucas 24 45 Então lhes abriu O entendimento Para que pudessem Compreender As escrituras Irmãos Eu já mantive Contato com vários Ateus Ateus que hoje São apaixonados Por Jesus Cristo E eles ficam assim Maravilhados E não entendem Por que naquela época Que praticavam O ateísmo Não entendiam Quem era Deus Que eu diga Porque você Não buscava Deus Para abrir seu entendimento Aleluia Se nós orarmos E disser a Deus Abre meu entendimento Senhor eu quero Ter mais de Ti Eu quero conhecer Mais de Ti Deus eu quero Mais intimidade Com teu Santo Espírito Eu quero mergulhar Nas profundezas Do teu Santo Espírito Pronto Deus vai fazer isso Você veja Que a Bíblia diz assim Não vos embriagueis Com vinho Mas vos embriagueis Com o Espírito Santo Veja Colossenses Capítulo 1 Versículo 9 Aleluia Por essa razão Desde o dia Em que o ouvimos Não deixamos De orar por vocês E de pedir Que sejam cheios Do pleno conhecimento Da vontade de Deus Com toda a sabedoria E entendimento Espiritual Entendimento espiritual Aleluia Olha que lindo Jó 36, 26 Como Deus é grande Ultrapassa o nosso entendimento Não há como calcular Usando Da sua existência Pois é amados A palavra de Deus Diz que O Evangelho é loucura A palavra de Deus É loucura para o mundo Mas por que loucura Porque nós Se não tivéssemos Entendimentos Não iríamos entender Como pode Jesus Deixar seu trono de glória Vim para a cruz Para morrer Por pecadores Morrer por mim Por você Pela pastora Jóssia Morrer por quem não merece Como pode Nosso pai Jeová Mandar seu filho Para tamanho sofrimento Na cruz do calvário Para morrer Por quem não merece Me diga aí Como é que explica isso Ninguém vai entender Somente aqueles Que tem Jesus Cristo No coração E no entendimento Compreenderão isso Aleluia Porque é algo tremendo E muito divino É Pai nos enche Nós vamos orar agora Irmãos E nesta oração Nós vamos aqui No salmo 19 Você sabe Que a palavra de Deus No salmo 19 Enaltece Quem é Deus Este salmo Ele é um salmo Muito maravilhoso Porque ele vai falar Exatamente Do que Deus é Este salmo No seu versículo Primeiro diz Os céus proclamam A glória de Deus E o firmamento Aleluia Anuncia a obra Das suas mãos Aleluia Um dia faz declaração A outro dia E uma noite Revela conhecimento A outra noite Aleluia Não há fala Nem palavras Não se lhes ouve a voz Por toda a terra Entende-se a sua linha Aleluia E as suas palavras Até os confins do mundo Neles pôs uma linda Uma tenda para o sol Olha só Quem é qual noivo Que sai do seu tálamo E se alegra Como um herói A correr a sua carreira Aleluia A sua saída É desde a extremidade Dos céus E o seu curso Até a outra Extremidade deles E nada se esconde Ao seu calor A lei do Senhor É perfeita E refrigera a alma O testemunho do Senhor É fiel E dá sabedoria Aos simples Os preceitos do Senhor São retos E alegra o coração O mandamento do Senhor É puro E alumia os olhos Aleluia O temor do Senhor É limpo E permanece para sempre Os juízos do Senhor São verdadeiros E inteiramente justos Mais desejáveis são Do que o ouro Sim Do que o muito ouro fino Que mais doces Do que o mel É o que goteja Dos favos Também por eles O teu cérebro É advertido E em os guardar Há uma recompensa Quem pode discernir Os próprios erros Purifica-me Tu Daquilo que me é oculto Também de pecados De presunção Guarda o teu cevo Para que não Se assenhorie de mim Então serei perfeito E ficarei limpo De grande transgressão Sejam agradáveis As palavras da minha boca E a meditação Do meu coração Perante a tua face Senhor Rocha minha Minha E redentor meu Eita glória Esse é o nosso Deus Oh Deus Como tu és maravilhoso Olha aí o firmamento Se parar para ver Que tudo o que acontece Tudo o que tem É a mão do Senhor É Pai Santo Deus amado Deus querido Aleluia Quando olhamos Para tudo o que o Senhor fez Somos gratos E podemos contemplar A sua grandeza Deus Pai quando imaginamos Que o Senhor Do alto Do seu sublime trono Aleluia A tua palavra diz Que o Senhor Contempla a terra Deus Aleluia E olha para a nossa Fragilidade Para a nossa necessidade E nos preenche Com o seu amor Aleluia Com a sua Exagerada Declaração de amor Ao mandar Jesus Cristo Para a cruz Aleluia Deus A Deus Obrigado Obrigado pela salvação De todos nós Obrigado Deus Pela tua misericórdia Que dura para sempre Visita Deus Agora Os que estão precisando Pai querido Deus amado Do teu consolo Do teu alento Ah Pai Da tua presença Pai Visita os hospitais As penitenciárias As cadeias Visita as pessoas Que estão em casa Quantos estão doentes Em casa Deus Quantos estão pedindo Senhor Cria saúde Aleluia Para voltar a viver Quantos estão dizendo Cria saúde Para voltar a ir Para o teu tabernáculo Aleluia Para tua casa Para adorar Teu santo nome Restaura Senhor Só o Senhor Tem o poder Meu Pai Vai Pai De prolongar os dias De abençoar A vida de todos Abençoa meu Pai Poderosamente No nome de Jesus Cristo Toda tua igreja Deus Todos os teus Filhos e filhas Paisinho querido Deus amado Abençoa poderosamente As nossas ovelhinhas Cordeirinhos Deus nossos pastores E pastoras Obreiros e obreiras Abençoa Deus Com ricas bênçãos Dos céus Os dizimistas Os ofertantes Desta obra Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Abençoa Deus Os que pedem oportunidade Para ajudar esta obra Os que oram por ela Por saber que é uma obra Que nasceu No teu coração Abençoa Paisinho É o que nós pedimos Meu Pai No nome santo No nome poderoso De Jesus Cristo Amém Pai Recompensa a todos Em nome de Jesus Aleluia Amém Grande e poderoso É o nosso Deus Mais uma vez Hoje tem Ponte dos que clamam É Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Duas da tarde Pastora Jossanete E missionária Adriana Carinha Ponte dos que clamam Com a participação Da pastora Cássia Borges Filha da missionária Aparecida Borges Nossa pastora Junto com seu esposo Cristiano Pastores da Pão da Vida Da cidade Governador de Serra Osada Amém Um abraço carinhoso Cheio do Espírito Santo Em todas as nossas Ovelhinhas Deus abençoe poderosamente Pois e comércio É muito E essa pitena E essa pitena Negra Essa aqui Falece com você Mas você não tem azureia Assim lá pra baixo Outra pra cima não Ouçou de Jesus Obrigado irmãos Fiquem na paz Deus abençoe Deus abençoe a sua vida Não esqueça daqui a pouco Tem o pastor Gabriel Batli O bom dia Jesus Logo depois Pastor Chico Chagas Pastora Ângela Com o culto no ar E a nossa campanha Meio dia Força, fé e esperança Força, fé e vitória A campanha do Força e do Jacó Deus abençoe Beijo Inscreva-se no canal Dê o seu like Participe Amém Da Igreja Pão da Vida Amém Amém, amém Tá falando demais Tchau Fica na paz Tchau